Parece cocarina Mas é só tristeza Talvez tua cidade Muitos temores nascem Do cansaço e da solidão O descompasso e o despediço E o herdeiro são Agora tá a virtude que perdemos Há tempos tive um sono Não me lembro Não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje em dia é tão bonito Já estamos acostumados Lá não temos mais nem isso Os sonhos vêm Os sonhos vão E o resto é imperfeito Disseste que se tua voz Tivesse fosse igual A imensa dor que sentes Teu grito acordaria Não só a tua casa Mas a vizinhança inteira E há tempos nem os andos Tem ao certo a medida da maldade E há tempos são os jovens que adoecem E há tempos o encanto está ausente E a ferrugem nos sorrisos Só o acaso estende os braços Há quem procura abrigo e proteção Meu amor Disciplina é liberdade Compaixão é fortaleza Ter bondade é ter coragem Lá em casa tem um poço Mas a água é muito limpa